A polícia civil, que é pai, tá com medo, a polícia civil juntamente com a polícia militar efetuaram aí toda essa câmara aqui da equipe de vó, as prisões de dois homens e a apreensão de um adolescente em Luiz Correia. Dois homens não, dois moleques, aliás, três moleques, adolescente também tá se enrolando com o crime e outro moleque. Três moleques! Aí é o cão, o capeta e o demônio. Muito bem, ambos são investigados por envolvimento com uma facção. Ó, esses três aí estão tudo marcados pra morrer já, né? Essa é a verdade, aí já tá... Cadê, cadê? O que é que eles são? O que é que eles são? Hum! Hum! O negócio é assim, amostradinho! É amostradinho, todos os três são amostradinho. A morte já tá esperando. Ao vivo vamos falar com a repórter Verônica Costa, traz mais detalhes. Boa tarde, Verônica, por favor! Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. Foi exatamente dessa forma. A Polícia Civil, ela iniciou investigações e com o apoio da Polícia Militar, efetuar a prisão desses dois homens e a apreensão desse menor no município de Luiz Correia. Os três, aliás, eles eram quatro, um conseguiu fugir pelo mangue, os três tentaram fugir, mas não obteram êxito. A polícia conseguiu prendê-los e eles são investigados por envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, que segundo a polícia é atuante na região conhecida como Boca do Lobo, próximo ao cemitério do município de Luiz Correia. Essas investigações, elas iniciaram e apontaram onde essas pessoas, elas ficavam. Ali, elas vendiam drogas, armazenavam armas, inclusive, quando a polícia invadiu esse local, foi encontrado também drogas e uma arma de calibre 38 com munição que estava ali com eles. Os suspeitos tentaram fugir pelo mangue, apenas um conseguiu fugir, os outros três, dois, eram maiores de idade e foram presos, um foi apreendido e entregue à família após passar a ir pela delegacia do município de Luiz Correia. Os dois maiores de idade, de iniciais KWSS e JLA, conhecido como Ratinho, eles foram presos e encaminhados à justiça, sendo autuados aí pelo crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico, assim como porte legal de arma de fogo e corrupção de menores. Um deles, quando era menor de idade, ele cometeu um crime no município, aliás, no estado do Maranhão, na cidade de Tutóia, ele já responde por esse processo análogo ao homicídio, que é o KWSS, o outro, que é conhecido como Ratinho, ele também já responde a processo como tráfico de drogas, ou seja, são pessoas já conhecidas da polícia e que já tem aí passagem pelo sistema prisional, inclusive, Beto. Pois é, tudo safado, tudo vagabundo, dando trabalho para a polícia, dando trabalho para a sociedade, pode usar a desgraça presa, amarra, esquece, é esquecer, esquecer esses caras, deixar preso, porque senão ninguém tem sossego aí no litoral, rapaz. E aí E aí Obrigado.